Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pega-se! Posta! Estique ele! Não! 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 Não levanta! Não levanta! Abaixa! 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 Aplausos 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 A BATREA CAÓ! A BATREA CAÓ! Não solta, CAÓ! Vai bater, CAÓ! Vai bater, CAÓ! Desculpa, CAÓ! Não solta, CAÓ! A vida sempre é que ele, o homem foi fabricado da dor. A BATREA CAÓ! Não solta, CAÓ! Não solta, a gente do outro. Ele não sai daí, CAÓ! Ele não sai daí, CAÓ! Ajusta, vai bater, CAÓ! Ajusta! Vai bater, CAÓ! Vai bater, CAÓ! Vai bater, CAÓ! Bora, CAÓ! Não solta! Isso! Gira! Bora, CAÓ! Ajeita o corpo, ajeita o corpo! Ajeita o corpo! Ajeita o corpo! A relega aí, CAÓ! Vai arragar e batta! Ajeita o corpo! Ajeita o corpo! Ajeita o corpo! Pega o mano sacanela Cauã Mãe saia Mãe saia Amém Mãe saia Mãe saia Sérgio Música 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 Bora Tomaz Bora Tomaz Chave reta Música Puxa pra dentro! Não! Puxa pra dentro! Boa campeão! Puxa pra dentro! 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 Amém! Amém! Música Impressão, Cássimo, Willian! Impressão, não, Cássimo! Impressão, Willian! Não! Não! Sai! Sai daí! Sai daí, Willian! Vamos! Cássimo, Willian! O que é? O que é? Tio, não deixa! Isso, isso, isso! Vamos! 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 Tio, Luiz! Obrigado. 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 Obrigado.